Agora eu vou para o norte de Minas, cidade de Buritizeiro. Imagens na tela de ontem à noite para você, olha lá. Mais movimentação policial na rua. Nesse local, como você pode ver ali no alto da tela, onde está a imagem embaçada, um jovem foi assassinado no meio da rua. E eu diria que foi assassinado de uma forma cruel. Sabe por quê? Porque ele foi espancado com uma tábua de madeira, daquelas usadas para cortar carne. A vítima foi o Henrique, que vai aparecer aí na foto, 32 anos. Pelo que o Carlos Alberto Júnior me contou mais cedo, ele teria se envolvido numa briga que nem era dele. Uma briga perto de um bar, onde ele não conhecia ninguém. Foi lá porque aparentemente tinha tomado umas e queria defender o rapaz que estava sendo xingado. Olha que situação, meu Deus do céu. Vamos entender melhor essa história. Põe a reportagem no Cidade. O vídeo feito por testemunhas mostra a vítima caída já sem vida, com uma grave lesão na cabeça. Henrique de Jesus da Silva, de 32 anos, levou diversos golpes. Os suspeitos usaram uma tábua de cortar carne para agredir o homem até a morte. O crime aconteceu na noite deste domingo, em Buritizeiro, norte de Minas. Testemunhas contaram para a polícia que Henrique consumia bebida alcoólica junto com a companheira, na porta da casa de um amigo que fica próximo ao bar, quando presenciou uma briga que acontecia no estabelecimento. Mesmo sem estar envolvida, a vítima foi até lá tirar a satisfação, pois não teria gostado de ver os autores discutindo com um rapaz. A intromissão teria causado a ira nos dois homens, que se voltaram contra Henrique. Após os ânimos se alterarem, a vítima até tentou correr, mas foi perseguida e agredida diversas vezes. Ainda segundo as testemunhas, o motivo da vítima ter ido até o bar tirar a satisfação foi por conta da influência de álcool, pois Henrique sequer conhecia os envolvidos. O corpo foi levado para o IML. Os suspeitos de 30 e 35 anos fugiram do local com a ajuda de um homem de 25 anos. Imediatamente iniciamos rastreamentos, vindo a identificar, localizar e prender os dois autores, que já estão à disposição da justiça. Um deles contou que a vítima o abordou no bar simulando estar armada e fez ameaças dizendo que iria explodir a cara deles. O outro relatou que a situação poderia ter sido pior, já que a faca também estava sobre a mesa, mas foi retirada pelo proprietário no início da confusão, ficando apenas a tábua de carnes usada no homicídio. O objeto foi apreendido. O homem suspeito de dar fuga aos agressores também foi detido, por favorecimento pessoal. Os três suspeitos foram levados para a delegacia. As investigações estão a cargo da Polícia Civil. Eu vou te falar uma coisa, pra você que me acompanha aqui. O cara tem que ser muito frio, tem que ser gelado, tem que ser cruel demais, pra matar uma pessoa usando uma tábua de cortar carne. Pra assassinar dessa forma. O cara tem que ser o demônio na terra pra conseguir fazer um negócio desses, viu? É impressionante como as pessoas a cada dia que passam me surpreendem mais negativamente com a capacidade de destilar ódio, com a capacidade de cometer crimes de uma forma brutal e agindo tranquilamente. É realmente um absurdo. E, graças a Deus, todos foram presos, né? Os envolvidos na agressão. O espertão que quis dar fuga, que quis ajudar bandido, ajudar criminoso a fugir. E acaba se tornando tão bandido quanto também foi detido. E fica um alerta em torno disso tudo. Gente, são muitos problemas. Eu sei que todo mundo tem problema na vida. Vamos cada um cuidar dos seus problemas. Se você pode ajudar uma pessoa numa situação difícil, delicada, que seja financeira, que seja emocional, vá e faça. Mas não queira comprar a briga dos outros, não. Entrar em confusão pra ajudar quem você nem conhece. O negócio pode virar pro teu lado e acontecer uma tragédia igual aconteceu com esse jovem aqui. Não mexe com isso, não. Chama a polícia. Pede ajuda pra polícia, pras forças de segurança. Mas não mete a cara, não, que o fim pode ser trágico, como foi o desse rapaz. Nossos sentimentos aos familiares. Aguardamos agora a conclusão do inquérito policial e a decisão da justiça. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma